Bom dia. E então, qual deles você é agora? Você... é o... Satoru, Gojo. Responsável pelos calouros na escola de Jujutsu. Jujutsu? Mas o que é isso? Foshiguro! O que está acontecendo? É melhor se preocupar com você mesmo. Yuji Itadori. A sua execução secreta foi confirmada. O que é isso? 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 E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Senhor Itadori, telefone pro senhor. O Yudi perguntou se deve trazer alguma coisa. Mas que saco! Fala pra ele não vir! Vai pro clube! Pro clube! Você ouviu? Você sabe como ele é ser mozo, né, Yudi? Ouvi. Tá bom. Passo aí amanhã. Como deixam um objeto amaldiçoado num lugar desses? Burrice tem limite. Não tem nada aqui! O quê? O abrigo meteorológico tá vazio. Sério? Que comédia. Será que ele foi passear? Eu vou te socar. Olha só. Não volta pra casa até recuperá-lo, ouviu? Você tá merecendo uma surra. Vou começar. Tem certeza mesmo? Hein, Sasaki? Iguchi? Beleza. Espíritos, espíritos. Qual criatura é só um pouquinho mais forte que o presidente do conselho? Hã? Cu? Ri? Ô? Nê? A borboleta marinha é fraquinho! Atenção! E aí? Tudo bem, presidente Plankton? Aqui! Como já foi informado antes, clubes sem atividades legítimas devem desocupar suas salas. Liberem essa logo! Olha, não é uma boa ideia subestimar os nossos veteranos, presidente. O que é isso? Você tá ciente que nosso campo de rugby tá interditado, não é? Sim. Alguns jogadores adoeceram e foram hospitalizados. Você não acha esquisito? Os jogadores de rugby são todos parrudos! Na verdade, os jogadores falaram que começaram a ouvir sons misteriosos. E vozes logo antes de ficarem doentes. Então, encontramos esse artigo de jornal de 30 anos atrás. Ele fala do desaparecimento de Yoshida, que trabalhava na empreiteira. E menciona que ele foi visto pela última vez durante a construção do colégio Sugisawa. O Yoshida tava sofrendo pra ganhar a vida e recorreu a agiotas. Essas pessoas estavam atrás dele e isso quer dizer... Que a causa do desastre no campo de rugby é o espírito vingativo do Yoshida que está enterrado naquele lugar! Não. A causa foram os carrapatos. Carrapato. É um grande inseto sanguessuga. Se ele te morder e você pegar a doença dele, dá pra morrer. Então, tomem muito cuidado. O que é que tem a ver? O clube de ocultismo tenta revelar atividades psíquicas. Então, é um relatório legítimo, tá? Isso aqui não é brincadeira. Além disso, o maior problema é você, Yuji Itadori. Você se registrou no clube de atletismo, não de ocultismo. Então, esse clube nem tem os três membros mínimos obrigatórios. Itadori. Não. Eu tenho certeza que eu escrevi ocultismo. Eu escrevi por cima. É o senhor Takagi, o treinador de atletismo. Itadori, precisamos de você pra conquistar o nacional. Esse professor é mais problemático que os alunos. Ah, larga do meu pé. Quantas vezes eu já não recusei? Jamais. Por que não? Eu não sou nenhum demônio. Se puder me vencer, eu desisto de você. Vamos resolver na pista. É a forma mais justa. Sentir firmeza. Vambora! Ei. E alterar um cadastro de clube é justo, por acaso? Qual é a desse campo de rugby? Tem um cadáver enterrado aqui? E mesmo que tivesse, me surpreende uma coisa desse nível por aqui. Provavelmente uma maldição nível dois. Deve ser a influência daquele objeto amaldiçoado. Que droga. A presença é forte demais pra definir um local. Eu sinto que tá perto, mas ainda pode estar longe também. Esse objeto amaldiçoado de classe especial dá trabalho demais. Quem tirou ele de lá? Onde ele tá agora? Chega aí! O Takagi do atletismo tá desafiando Itadori do Colégio Nishi. Ei! Vocês vão competir no quê? 14 metros! O Takagi ainda tá com tudo! Vai lá, manda ver, cara! Por acaso, Itadori é famoso? Deve ser mentira. Mas dizem que ele já zerou várias maratonas e que é a reencarnação de Mirko Krokopi. Mas o Mirko nem morreu ainda. O apelido dele é Tigre da Escola Nishi. Ah, tá. Aí, posso jogar do jeito que eu quiser? Nem vou marcar falta. Jogue como quiser. Desculpe, eu queria mostrar minha seriedade e escolher uma coisa que não fosse sua especialidade. Então... Deu uns 30 metros. Isso! Esculachei! Tá mais pra gorila do que pra tigre. Foi um macete de arremessador. Itadori, você ficaria bem num clube de esportes. Não precisa se forçar a ficar num clube de ocultismo. Hã? Cara, por mais que vocês amem tomar susto, não aguentam ir a lugares assombrados sem mim. A gente passa medo porque gosta. E a escola exige que todo mundo esteja num clube. Eu não ia aguentar aquilo. Ah, você não precisa fazer nada. Pode ser só um membro fantasma. Hum? Eu tô falando sério. Mas olha, eu tenho que ir pra casa às cinco resolver umas paradas aí. Então, se não se importarem, eu prefiro ficar no clube. Eu gosto daquele climinha. Ah, se é assim, então a gente fica feliz. É. Caramba. Esse cara tem essa força toda e nada de energia amaldiçoada. Será que ele é como o Zenin? Caramba, já passou das quatro. Tchau, treinador. Eu tenho que meter o pé. Um objeto amaldiçoado. Ei, você! Ele é muito rápido. Parece que ele consegue correr cinquenta metros em três segundos. Caraca, rapidão. Eu falei pra você não vir. E para de comprar flores pra mim. Eu sempre faço isso. E você sabe que elas não são pra você. São pras enfermeiras. Mais um motivo pra não trazer. E o seu clube, hein? Vai! Vai pro clube! Vai! Ai, não enche o saco. O clube acabou antes das cinco. Eu não viria te visitar se eu não tivesse tempo livre, né? Bom, se você tem tempo, então me escuta um pouco. Ah, eu tô de boa. Para com isso e presta atenção. Preciso te contar antes do fim. É uma coisa sobre seus pais. Ah, eu já falei que tô de boa. Ovô, quer parar de bancar o bonzinho antes de morrer? Todo homem quer partir. Com estilo, sabia? Que coisa, neto dos infernos. Para com a neurose, vai. Pode ser você mesmo. Sua criação foi mole. Yudi. Você é forte. Ajude os outros. Pode ser só quem estiver ao seu alcance, mas ajude quem você puder. Você pode ter dúvidas e não se preocupe se vão te agradecer por isso. Só ajude quem puder. Nem que seja uma pessoa só. Quando você for morrer, esteja rodeado de pessoas. Não acabe como eu. Vô? Alô? Como posso ajudar? Tem alguém aí? Senhor Itadori? Senhor Itadori? Meu avô... Ele morreu. Muito bem. Já acabaram todos os formulários. Tá bom. Muito obrigado por tudo. E como você está, Yudi? Bom, é que... É a primeira vez que eu passo por isso. Então, não parece muito real ainda. Mas o... O meu avô me daria uma bronca se eu ficasse assim pra baixo, entende? O negócio é rir e sacanear a cara do velho. Olha como fala. Yuji Itadori, não é? Sou Fushiguro do colégio de Jujutsu. Quero conversar um pouco. Agora. Olha, é que eu ainda tô de luto. Desculpe, mas não temos tempo. O objeto amaldiçoado que você tem é muito perigoso. Dê ele pra mim agora mesmo. Que objeto? Esse aqui. Ah, pode crer. Eu achei esse negócio aí. Eu não liguei muito, não, mas os meus colegas curtiram bastante. E como assim é perigoso? No Japão, desaparecimentos e mortes sem explicação somam mais de 10 mil por ano, em média. A maior parte disso é resultado de maldições. Maldições? Não me importa se você acredita ou não. É um fato. Eu vou continuar. Energia negativa se acumula facilmente em escolas e hospitais. Dificuldades, remorso, vergonha. As emoções negativas da humanidade viram a fonte das maldições. Por isso, a maioria das escolas guarda um objeto amaldiçoado em segredo, como um amuleto. O objeto que você encontrou é um deles. Se é um amuleto, não é pra gente se sentir com sorte? Deixa eu terminar. Colocar um objeto amaldiçoado de um mal maior é um veneno mortal que afasta as outras maldições. É uma prática ruim que só protege na teoria. O selo se enfraquece com o tempo. E aí ele se torna uma isca que atrai e engorda outras maldições. O objeto que você achou é perigoso, considerado de classe especial. Me entregue antes que pessoas comecem a morrer. É, vai ter que falar com os meus amigos. Por mim, tá tranquilo. Vazio? Eu só tava seguindo o rastro que ficou na caixa. E o que tinha dentro? Sai, cara! Tá com os meus amigos. Ô! Como é que é? Aliás, eles estavam falando de abrir o amuleto hoje à noite na escola. Hã? O quê? Deu ruim, é? É pior do que pensa. Seus amigos vão morrer. Não tá saindo. A gente tinha mesmo que invadir a escola. Eu vou acender a luz. Não, não. O clima é importante. Aproveitar a emoção tá na alma do clube de ocultismo, né? E nem vai acontecer nada. Saiu! Um dedo... humano. É de verdade? O quê? O que é isso? Amuletos abrem tão fácil assim? Não. Alguém sem energia amaldiçoada não conseguiria. Normalmente. Vira aqui. Tem um atalho. Dessa vez, o objeto em si é forte demais. O selo é antigo e já virou praticamente papel normal. Eu vou te falar que eu ainda não saquei direito isso de maldição. Cadê eles? No quarto andar. Cara, que pressão é essa? Você fica aqui. Eu também vou. É perigoso, né? Eu só conheço eles há poucos meses. Mas são meus amigos. Não posso ficar. Fique aqui. Alguém sabe que horas são? O monteiro da hora está em 11. Ai, não. Que monstro é esse? Só que... Bigote? Ai, que bom. Ai, que bom que você... Socorro! Sabe que maldito? A maldição foi libertada. A presença ainda está por todo lado. Lá vai! Cães de vidas! Podem devorar! Eu vou ficar aqui esperando. Só porque ele mandou. Que isso? Eu estou com tanto medo assim. Seus amigos vão morrer. Ah, é. Eu sinto a morte daqui de longe. Eu estou com medo de morrer. Mas e quando meu avô morreu? Eu senti medo por acaso? Eu não chorei por conta do medo. Eu só estava um pouco triste. Mas a morte do meu avô... E a morte que eu estou encarando agora... Qual é a diferença entre elas? Você é forte. Ajude os outros. As maldições estão se multiplicando. Está perto! Encontrei! Ele era esquentado e cabeça dura. E o único que visitava o velho era eu. Não acabe como eu, né? Até parece. Droga! Ele vai empolir ela junto com o objeto amaldiçoado! Não vai dar tempo! Itadori! Para mim... Você teve uma boa morte sim, vô. Eu tenho certeza! Por que esse jeito de morrer é errado? Isso é a maldição? Não era bem o que eu estava esperando. Eu quero saber o que você está fazendo aqui, mas... Bom trabalho! Está se achando por quê? Aliás, me conta... O que são esses bichos aí mastigando a maldição? São os meus shikiganos. Consegue vê-los? Normalmente, maldições são invisíveis. A não ser que esteja à beira da morte ou em lugares especiais como esse. Ah, faz sentido. Nunca tinha visto fantasma nem nada assim até hoje. E por acaso, você não está com medo? Bom, eu fiquei com medo sim. Mas tipo, as pessoas morrem mesmo, né? Hã? Sabe, tudo que eu quero é dar pelo menos uma morte digna para as pessoas que eu conheço. Ah, não que eu entenda bem como é. Opa! É isso? É. O objeto amaldiçoado é o dedo de Ryomen Sukuna. Um milagre não ter sido engolido. E por que alguém comeria? É gostoso? Não seja burro. Serve para ganhar uma energia amaldiçoada mais poderosa. É perigoso. Passa pra cá. Tá bom. Toma. Foge daqui! Koshiguro! Que troca. Eu não consigo pensar direito. Itadori! Não entendeu o que é para pegar esses dois e fugir? Mas você está ferrado também! Só maldições exorcizam umas às outras. Não pode vencer! Só agora você fala isso! Se continuar assim, você vai morrer! E se eu for pra casa agora, eu vou ficar tendo pesadelo! Além disso... Eu já tenho a minha maldição! Ajude os outros. E é um maldito velho pé no saco! Idiota! Passa pra cá! Senão ele vai te devorar também! Por que alguém comeria? É gostoso? Não seja burro. Serve para ganhar uma energia amaldiçoada mais poderosa. Eu já sei! Tem um jeito de salvar todo mundo! Só preciso de energia amaldiçoada, hein, Fushiguro? Não come! Não faz isso! O dedo de Ryomen Sukuna. Um objeto amaldiçoado de classe especial. Um veneno mortal. Ele vai morrer, com certeza. Mas tem uma chance. Uma chance em um milhão. Eu sabia! Essa luz é muito melhor direto no corpo! Que pesadelo! Aconteceu o desastre de uma chance em um milhão. O objeto amaldiçoado de classe especial encarnou! A carne daquele dedo é tão sem graça. Cadê as pessoas? Cadê as mulheres? Que era maravilhosa é essa em que estamos? Mulheres e crianças rastejando por aí como fernes. Que maravilha! Vai ser um massacre! O que acha que está fazendo com o meu corpo? Devolve logo. O quê? Como consegue se mexer? Bom, é o meu corpo, né? Ele está me reprimindo. Não se mexa! Você não é mais humano. Hã? Pelo regulamento do Jujutsu e o de Itadori, eu o exorcizarei agora! Bora!